Pelos FM está aqui na rua, na esquina da Catarinense com a Servolo Dalcastel, bairro São João. Subida para o Padre Lídio, onde a pista está interrompida para quem vem aqui da rua Catarinense em função de uma tubulação que acabou rompendo, acabou cedendo, traxando o asfalto, danificando todo o asfalto praticamente. Em função da chuva forte da madrugada, nesta quinta-feira, aqui no município de Seara, 24 de março de 2022. Ainda para quem sobe aqui por essa ruína, tem passagem, mas se o pessoal puder evitar, usar o acesso através do bairro Garguete para ir para o bairro Padre Lídio é interessante. Chuva forte da manhã de hoje, acumulando mais de 50, 60 milímetros, aqui em Seara, com essa rua então danificada, a prefeitura já está no local, fazendo isolamento, até posteriormente vai ter que fazer toda a tubulação nova, o conserto da tubulação, pelo menos esse pequeno trecho, e depois, claro, recuperar o asfalto. Lembrando que em outros pontos da cidade também tivemos algumas quedas de árvore, e alguns problemas de tubulações, que não venceram devido ao forte volume de chuva, mas, a princípio, em Seara, o pior problema, o pior trecho é esse aqui. Então, na esquina da rua Catarinense, com a Cerrolda ao Castelo, bairro São João ainda, subida para o bairro Padre Lídio, aqui em Seara. Belos FN, portal Belos F7 Digital.